7 passos de instalação do chuveiro Lorenzetti Advance. Acompanhe comigo até o final desse vídeo e você não vai se arrepender. Meu nome é Francélio, sou eletricista e instalador. Primeira dica, desligue o disjuntor. Caso não saiba qual desligar, desligue todos de maior valor. A segunda dica, abra o registro e deixe a água sair para limpar a tubulação de impurezas. Na dica 3, verifique a tensão do local a ser instalado para evitar queima do produto, conforme o corpo do chuveiro está mostrando aqui. Na dica 4, caso tenha muita pressão, faça uso do redutor que acompanha o produto, para diminuir a pressão da água. Caso a caixa d'água esteja a mais de 8 metros do ponto de água, ou o chuveiro esteja ligado direto com a água da rua. Aplique 12 voltas de fita veda rosca, no sentido horário, sempre puxando e apertando para que tenha uma boa aderência à rosca do produto. Na sequência, após terminar, passe as mãos para que ela firme bem na rosca e você comece a enroscar na parede, no sentido horário. Dessa forma, até chegar a encostar a parte toda do corpo do chuveiro na parede, fazendo assim a primeira parte da instalação. Em seguida, coloque a resistência na posição de encaixe até o final. A resistência acompanha o chuveiro na voltagem correta, conforme mencionei atrás. Em seguida, pegue o corpo do espalhador e verifique que aqui acima é a parte onde vai ficar o fio terra. A resistência no meio e a parte do fio terra nessa parte de cima, separada do contato direto com a resistência. Em um leve toque, você vai encaixar e girar à direita. E aí, ela vai fazer um barulho de trava, dando o final de encaixe. Dessa forma, está encaixado. Na sequência, o que você faz? Abre o registro e deixe a água passar. Verifique se não há vazamento na base e nem em outra parte do chuveiro. Aqui foi cortada a mangueira e colocado o bico direto. E agora, vamos à parte elétrica. Na parte elétrica, coloque a tampa, o módulo com furo e, na sequência, você vai fazer a instalação. Lembrando que o disjuntor já está desligado. Onde você coloca... Os fios do chuveiro não têm polaridade. Abra o conector da vaga 221, conecte no fio da parede e conecte ao chuveiro. Não há lado. Apenas o verde, que é o fio terra, deve ser colocado com o verde. Os outros fios não têm polaridade. Vai ficar dessa forma. Coloque a tampa no lugar, trave e, em seguida, coloque a haste de regulagem de temperatura. Encaixe a trava e selecione a temperatura ideal. Sempre lembrando de regular com o chuveiro fechado. Somente os chuveiros elétricos e eletrônicos, você pode girar a temperatura com ele, passando água. Ok? Todas as resistências são originais, são compatíveis com o disjuntor DR. E, em caso de, se houver choque no chuveiro, consulte um eletricista para fazer um aterramento adequado. Ligue para um profissional e peça para fazer o aterramento completo. Obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.